Bonde do Vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar Me compondo as peixes, nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contempo o mar Vejo vocês, meu doce mel E compondo as peixes, nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as peixes, nadando, mergulhando Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Paixão, sua paixão Minha paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Ponte do vaqueiro É vaquejada de luxo Pois bem, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E se você aceitar o amor de um violeiro E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Disso eu Não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo Fala lá pros meus amigos Que meu amor me faz bem Pois só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixonar Me apaixonando e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Mas deve no seu lugar Não me deixe abandonado E eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tendo sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Vem atrás, nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sonar Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sonar Que cultura ser sofrendo Joga da igual Sem você eu não sonar Para quem ama Sem você eu não sonar Até mesmo Quando você seja Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão É granto mesmo e malvendo Dando a primeira chuvada É um nisso a vaqueirama Enfim que a casa calhada Vai olhar no campo baixo Se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho O gatilho de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela Isento em seu amor E o ovo a camança e bonita Tem no lugar do chocalho Um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Um nido de carmelita Quando se juntar Quando se juntar os vaqueiros Fica logo apaixonado Fica logo apaixonada Carmelita Quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora sempre Joga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo bem por ele chama Na porteira do curral Berra toda bezerrama Diz ele quando eu morrer Coloquem o meu caixão Meu uniforme de couro Não perderá chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Jaxé Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Diz ele quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero o meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Sou o rei das vaquejadas Termino me despedindo Das serras dos carboeiros Dos grudilhos das chamadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros Quero o meu chapéu de couro Bonde do vaqueiro é vaquejada de luxo. Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher. Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, tu sabe como é. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela. Entregue, manda e dá meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela. Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar. Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar. O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher. Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, tu sabe como é. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela. Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar. Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar. Inventa uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar. O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Me preparei pra responder que se a gente escrever, a gente vai voltar. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex-mulher. Bom Dito Vaqueiro É vaquejado É vaquejado Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Você não quis me ouvir Vai embora Vai embora Você quis Você não quis me ouvir 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 É vaquejada de luxo No lado de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não vejo o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo, cara Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo, cara O seu perfume que ficou no pão Travezeiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E me perder meu desespero De manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E me perder meu desespero Perca a janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Senhor Carretero, meu muito obrigado Por esta carona o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe encontro o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor deu Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanso um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanso um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom dia do vaqueiro É vaqueijada de luxo Senhor carreteiro Senhor carreteiro meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu soro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom dia do banqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando as vezes desse lado Eu também pedia bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Bom dito vaqueiro É vaquejado de luxo Seu boiadeiro que vai tangente seu gado Nunca se esqueça de agradecer a Deus Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se esconder Encoste um pouco, seu cavalo tá cansado Vem-lhe bebida, solte o bichinho na rama Veja que a bezerra mulher vai no coice do gado Vem-lhe bebida, solte o bichinho na rama Veja que a bezerra mulher vai no coice do gado Se no rebanho for um bezerra injetado Seu boiadeiro não aumente o rojão Tome cuidado pra não deixar luta atrás Desse dizer que não faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar luta atrás Desse dizer que não faz muita falta pro patrão É um errante, um cachorro bom ligado E um boiadeiro precisava lhe ajudar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso chorar não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer e as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar toda vez que o sol se esconde E a noite no desespero se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Se curar que as eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Precisa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bonde do vaqueiro É vaquejado de luxo Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer ela não consigo Vai, saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer ela não consigo Faz saudade Vai, saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Pra relaxar, eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro